Olá pessoal, hoje vamos fazer um artigo mostrando como é o desempenho do gráfico integrado da série HD Graphic 4000 da Intel sobre alguns dos principais jogos do mercado. Montamos uma plataforma Z77 com um processador Corel7-3770K, 8GB de RAM e um HD de 1TB. E vamos ver como essa plataforma vai se comportar rodando alguns dos principais jogos que temos no mercado atualmente. Vamos dar uma olhada nas opções gráficas do Zorro. Como podem ver estamos usando o game em Full HD com os filtros desativados, mas as demais qualidades tudo em médio e baixo. Então é consideravelmente bom em se tratando de um vídeo integrado. Voltando aqui ao jogo, reparem no canto superior esquerdo que tem o contador de FPS, está na casa e fica variando entre 25 e 30 FPS. O ideal com certeza é acima de 30, mas dá para ver que o gameplay está bem legal. Agora estamos rodando Battlefield 3 na resolução de 1280x1024 e na qualidade gráfica mais baixa possível do jogo. Reparem no canto superior esquerdo que os FPS ficam variando bastante entre 15 e 30. O ideal seria ficar na casa de 30 FPS. E aí Tchau, tchau. E agora, estamos rodando o Vice 2, um dos jogos mais pesados da atualidade. Como pode ver no câncer esquerdo, os FPS variam entre 20 e 30. E agora, nas configurações, estamos rodando o jogo na resolução de 1366x768 e com DirectX 11 ativado. Em relação às configurações avançadas, está tudo setado em AIG e não temos como abaixar. Então, já é meio que esperado que os FPS fiquem nessa casa. E agora, Diablo 3. Outro game muito badurado, talvez o mais de todos que testamos atualmente. Os FPS estão ficando entre 25 e 30. Uma média boa. E se tratando da qualidade que estamos utilizando, como podem ver, nas opções, estamos rodando em Full HD e diversas opções em alta qualidade. Então, isso mostra o bom desempenho do vídeo integrado HD 4000, rodando o game Diablo 3. O jogo está rodando bastante fluido, bem tranquilo, mesmo com a média de 30. E agora, estamos rodando Modern Warfare 3, um dos jogos mais basalados. Atualmente, reparem no canto superior esquerdo, os FPS, estão bastante elevados, elevados na comparação com os demais jogos que testamos. A média fica em 50 FPS, bastante aceitável. E se tratando das configurações gráficas, estamos rodando o game em Full HD e diversas opções ativadas, exceto o filtro de anti-araising. Bom pessoal, espero que tenham gostado do artigo, onde vimos que o HD e Graphic 4000 consegue rodar vários jogos atuais em alta resolução, desde que não exagiremos nas opções gráficas dos games. É isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.